Esta comissão presidida pelo ministro Salomão propôs a revisão da arbitragem necessária e propôs a inédita mediação, que tramitando no Senado foi tramitar na Câmara e agora volta para tramitar conclusivamente no Senado. Nós esperamos fazer isso na próxima terça-feira. É uma ajuda fundamental para que nós possamos ter resultados, além dos resultados das demandas judiciais.